Já pensou em planejar seus móveis do seu jeito? Sua casa do jeito que você sonhou? Executamos com muito cuidado e carinho. Matex Almeida. Móveis planejados. Fone 99265-5976. A mais completa de Campo Grande. Excelência no atendimento. Sempre fazendo o melhor pra você. Avenida da Mandaré. 845 ao lado do depósito. Fone 984-715294. Doutor Ortopedia. Fone 673028-4949. 123descontos.com.br Salve, salve, galera. Boa noite pra você que está ligadinho com a gente. Esse podcast está no ar. Eu sou o Jota. Até agora o véio não chegou, mas ele vai chegar daqui a pouco. Ele chega por aqui. E você que está ligado com a gente, seja muito bem-vindo mesmo. Você já viu aí nossos patrocinadores? Se você quer ser um dos nossos patrocinadores, quer apoiar, você quer ajudar, fazer com que cresça cada dia mais e mais. É só entrar em contato com a galera e vai ter todas as informações pra você, tá bom? E se você apontar o teu celular na tela da sua TV, ou aí você vai ver um coisado, coisinha, coisadão, coisadona aí, e você vai poder entrar na loja, e você vai poder adquirir todos os nossos materiais. Mas caneca, tem caneca da caneca, de caneca, de caneca, de caneca também. Olha, show de bola, muita coisa bacana, e você vai coisar com a gente, porque nós somos tudo coisado, valeu? Dani, joga os patrocinadores pra galera dar uma olhada, vai! Tum! Esses são nossos patrocinadores. Agora volta pra mim, Dani! Valeu, obrigado, viu? O Dani está afiado. E hoje recebendo nessa noite super 10, ela que veio lá de Corguinho, Rosana, seja bem-vinda. Rosana, que honra ter você aqui no nosso Terareca Bobagem, né? Eu que agradeço, a Rosana Costa sempre está nos melhores lugares com as pessoas especiais como vocês aqui, né? Ó, agora não senti, caraca! Tomou, Dani, viu? Nos lugares especiais, com pessoas especiais, é nóis! Rosana Costa, que massa ter você aqui lá de Corguinho, veio pra Campo Grande. Cara, ela tem uma história muito bacana, então se liga aí que você vai conhecer a história dessa mulher motoqueira? Não, motociclista. Motociclista! Ah, garoto! Qual que é a diferença do motoqueiro pro motociclista? É, o motoqueiro é o dia-a-dia, né? O que trabalha com moto, se locomove, aquele negócio todo. O motociclista tem moto por hobby, então ele tem mais para os finais de semana, viagens longas, essa é a diferença. Sem dizer que o motociclista também, ele respeita muito mais, não tô dizendo que os motoqueiros não, mas eles respeitam mais as leis de trânsito, né? E também a questão da conduta, a irmandade, a parceria. Jamais você vai ver uma pessoa com colete que tem seu brasão atrás, né? Fazendo peripécias aí, né? Então, geralmente, é os motoqueiros que tem prazo, aquela correria toda que acaba, infelizmente, se envolvendo em acidentes, né? Muitos deles fatais. E é interessante você estar falando sobre esse colete, porque o meu cunhado, né? O Guilherme vai estar nos assistindo, minha irmã Silvana, ele também faz parte de um motoclube. Ele tá me falando pra mim a importância desse colete, a importância que tem pra quem faz parte do motoclube. Contanto que eles têm uma referência, um respeito por isso, né? Exatamente. Você, pra nós, é a segunda pele. Se ele tiver uma moto parada na estrada, colocar o colete com seu pet atrás, automaticamente o motociclista que é coletado vai parar. Por quê? Ninguém vai usar um colete e não honrar, porque ele sofre sanções, né? Do seu presidente. Gente, então existe os motoclubes, os motogrupos, a confraria, né? Como as confrarias, como eu faço parte da confraria da Rayabusa, que é a nível nacional e internacional. Faço parte também das ladies off-road, que são as senhoras da estrada. São pessoas apreciadoras do mundo em duas rodas, que também tem, não só a nível de Mato Grosso do Sul, mas a nível de Brasil e também exterior, né? Que massa. Rosalina, e como que foi essa paixão pela moto? De onde que surgiu isso? Como que surgiu isso? Como que foi esse encantamento com a moto pra você? Bem, é o seguinte, o meu pai, o Ciclê Costa, muito conhecido, principalmente no ramo de aviação, que Deus o tenha, nós éramos de São Paulo, né? Eu sou paulistano e ele corria Interlagos. Apesar dele mexer com a aeronave, né? Trabalhar como especialista em hélices de avião, oficina de hélices Costa, mas ele tinha como hobby corria Interlagos. Então, ele levava. E naquela época não tinha essa questão de capacete, nada, né? Então, eu lembro que quando eu escutava o barulho da moto, uma moto muito grande, que naquela época, você vê, eu tenho 59, eu recordo desde os meus três anos de idade. Então, eu recordo o barulho, né? Que ele tinha uma 500, moto pra entrar naquela época só importadas, né? E você contava no dedo quem tinha moto desse tamanho. Então, em São Paulo, são muitos morros, né? Então, eu escutava o barulho da moto, eu já corria pra esquina. Porque ele me colocava no tanque, eu ia afogando e vinha. Senão, ele me colocava também no tanque e descia pra Santos, né? Então, eu lembro dos túneis passando, ele cruzando os túneis, aquela questão das luzes, né? Afunilando. Então, é algo muito emocionante. E a minha família toda, né? São de motociclista. Eu tenho meu irmão, Marcelo Costa, que tem tanto a moto esportiva quanto a moto Big Trail. O outro, meu irmão, infelizmente, não está mais no meio de nós, né? O Vitor Costa, também muito conhecido. E agora vem a outra geração, né? Meu filho tem uma Kawasaki, o outro, meu sobrinho, também anda com a moto do pai. Então, assim vai indo, vai se prosperando, né? A família vai se rituando, né? Que massa, cara. E qual foi a sua primeira moto? Você lembra? Sim, sim. E é isso que eu tenho ainda uma ressalva, meu grande amigo Jota, pra falar. Por que que hoje acontecem tantos acidentes? As pessoas já começam com autocilindradas, entendeu? Você, eu, na minha época, eu ganhei uma cinquentinha aos 10 anos, depois foi pra uma 125, depois 180 DT, depois 250, depois a 350, né? A Viúva Negra, depois 400, CBR, CBR, 400, depois CBE, depois a 750 e a 1.300 cilindradas, né? Então, hoje, você vê a pessoa, já começa com uma moto grande, e a moto é algo que você não pode ficar desafiando ela muito, porque ela tem motor, né? E as pessoas começam com a moto grande, aceleram, às vezes tomam uma cervejinha, e não contam com os imprevistos, se está numa estrada, um bicho pode atravessar, se está numa avenida, aqui na cidade, onde ela esteja, pode um outro carro cruzar, né? Então, você, eu costumo falar que quem é motociclista, principalmente, pra realidade, Mato Grosso do Sul, você tem que ter olhos de lince, porque o pessoal aqui, pra começo de conversa, não é de dar muita seta, né? Então, motociclista vem atrás, você tem que adivinhar, né? Então, por isso que não adianta abusar, você tem que estar no limite da velocidade daquela pista, não é verdade? Tem que ser assim. Que legal. E quando você adquiriu a sua primeira moto ali, que você, cara, subiu em cima, como que foi a sensação, como que foi o sentimento, quando você pegou a primeira moto grande pra fazer uma viagem, como que foi isso? Ah, é aquela, além da sensação de liberdade, que o mundo em duas rodas proporciona, também tem a questão do espírito de liberdade, né? Você com o vento no rosto, vendo na estrada que você tá dominando aquela máquina, nossa, é muito bom, chega a me arrepiar. Olha aqui, chega a me arrepiar, porque quem gosta, no meu caso, que já trago na veia, que já vem por uma questão de herança, digamos assim, sanguínea, né? Então, é algo que você tem que saber administrar. Eu não sou de correr. Apesar da minha moto ter muitos anos, o modelo dela, né? Hayabusa, que é da Suzuki, que tem sido a moto mais veloz do mundo, que ela vai a 320 por hora, mas o máximo que eu coloquei foi 240. E eu achei, assim, que já tava rápido demais. Eu falei, o que eu estou fazendo? Se eu tiver um acidente, primeiro, com a minha idade, os ossos já não colam tão fáceis. E isso quando não for caixão, né? Ou, Deus me livre e guarde, você ficar inválido. Então, não existe isso. A moto, eu acho assim, pra quem curte o mundo em duas rodas, pra quem realmente tem o espírito motociclista, é pra andar, curtir o conhecimento, as pessoas que você vai nas estradas e vai conhecendo, porque é uma irmandade, sabe, Jota? É uma parceria muito grande que existe entre o mundo em duas rodas. Em Mato Grosso do Sul, existe mais de 140 motoclubes e motogrupos. Principalmente as mulheres, que estão com o índice crescendo cada vez mais. Hoje as mulheres viajam bem mais longe do que muitos homens. E como que foi a sua primeira viagem à distância? Como que foi essa viagem? Pra onde você foi? Primeira viagem que você falou, cara, vou pra estrada, pra onde foi? Que cidade que foi? E como que foi essa viagem? Então, olha, na verdade é assim, eu tinha 18 anos e nós saímos de Campo Grande e fomos até Balneário do Camboriú. Caramba! É, foi um... Eu fui a única mulher nesse comboio, né? Nós estávamos em 12 motos. Então, aos 18 anos. E depois eu adquiri o hábito de viajar só. Só não. Com Deus, né? Deus à frente. Aí você me pergunta, por quê? Bem, você pra andar em grupo, que às vezes a esposa não vai, já fica meio complicado. O marido ir sozinho. Às vezes a esposa vai se importar, por mais que seja amigas. Então, o que eu prefiro? Que eu vou na minha tocada, porque igual sábado, eu vou pra Dourados, nos 15 anos da confraria de Rayabusa, que vai ter um almoço lá. Aí tudo bem, eu vou em grupo, né? Que é uma viagem pequena. Mas se for uma viagem grande, às vezes eu quero parar, a pessoa tá me esperando naquela localidade, às vezes é até mais fácil uma pessoa receber uma só, do que receber três, cinco, grupo de sete grandes, entendeu? Apesar que eu viajo com a minha economia, com as minhas reservas financeiras, mas aquele contato que você tem, quando você passa, a pessoa tá te esperando na estrada, te conduz, aí você chega lá, a pessoa tá fazendo um churrasco, um jantar, já tem aquele motoclube, aquele motogrupo. Lá em Rondônia, eu fui até madrinha, entendeu? Aí as pessoas querem escutar suas histórias, aí você conta, porque eu tenho 49 anos que eu sou motociclista, né? Então, acho que eu já tenho uma experiência em tanto, então eu gosto de passar isso para os outros. E tem muitas histórias também, né? Então, por que eu já saí em 12 revistas, as pessoas sempre saíam do Campo Grande News, saí em várias outras, agora no jornal, né? No Raio X também. Porque as pessoas, me vê como referencial, principalmente as mulheres motociclistas, que alguns, igual tinha o motoclube Marroaz, infelizmente baixou a bandeira, mas a presidente Elizabeth, que é minha advogada, e ela me chamava de musa, e ficou musa, 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 porque além de você estar junto com as mulheres, você dá dicas também, se você pega estrada, né? Você dá dica, olha, faz assim, faz assado, não é porque eu tenho uma moto grande que eu não vou andar com alguém que tem uma moto pequena, muito pelo contrário, já cansei de fazer isso. E dessas viagens todas aí, desses 49 anos que você tem de estrada, qual foi o momento assim mais marcante pra você? Um momento que marcou a tua história? Favorável ou desfavorável? Favorável primeiro. Primeiro favorável? Foi a viagem até a Venezuela. Bem ali. Então eu saí daqui, né, de Mato Grosso do Sul, dormi, e no calor lá em Cuiabá, aí de Cuiabá fui Nova Olímpia, também sendo recebida, aí de Nova Olímpia eu fui seguindo, né, de Paraná, Ariquemes, dormi em Porto Velho também, e de Porto Velho eu embarquei a moto, porque minha moto é esportiva, é carenada, não dá pra ir na BR319, que é a Transamazônica, né, que não passa às vezes nem caminhão, quanto mais moto, né, tem que ser big trail, e olhe lá, a pessoa já vai sabendo que vai ter várias quedas, né. Então eu embarquei lá no barco, você embarca naquele barco, chama-se Rita Vieira, que o pessoal vai dormindo em rede, são cinco noites na rede, né, e aí você, aí embarca esse carro também, e eles levam alimento, frutas, né, tudo. Então ali eu conheci a cultura do que é viajar no Rio Madeira, porque você vê amanhecer, você vê anoitecer, e você ali na rede, aí tem direito, você, na época eu paguei 400 reais, eu, passageira, e a moto foi 600, você vê, é muito mais caro. Caramba. Isso tem o que, há sete anos atrás, que eu fui. Então, só que é uma experiência única, entendeu, porque você tem que conhecer a cultura do local. Aí eu desembarquei em Porto Velho, em Manaus, de Manaus nós fomos até Roraima, Roraima, pegamos a lateral ali das Guiânias, né, e atravessamos a reserva indígena, porque, às vezes as pessoas não sabem, mas você indo ali pro norte, caminho da Venezuela, pega um trecho da reserva indígena, então chega às seis horas da tarde, a estrada fecha, coloca um correntão, né, porque é o horário que os índios saem pra caçar, então ninguém mais passa, né, só ambulância e americanos, né, que tem muito lá. Aí o que que acontece? Nós temos que ficar parado, então você tem que programar pra chegar antes das seis horas, ou se você vai seguir, né, até a Venezuela, Venezuela, Caribe, e aí vai subindo, né. Aí o que que acontece? Eu cheguei lá, bem ali, em Santa Helena do Airem, na Venezuela, e tava começando esse conflito, né, que hoje tá essa calamidade. E aí eu cheguei, eu vi aquela fila enorme abastecendo, abasteci minha moto, você que abastece, certo? Bem barato, enchi o tanque assim, não deu cinco reais. Eita! É, é questão de centavos lá, na época era o litro da gasolina. Aí eu fui almoçar, entrei nessa cidade, Santa Helena do Airem, tava já as lojas fechando, pessoal com bolo de dinheiro enorme, porque não tinha valor, e parei e fui no restaurante. Aí o rapaz tocando, aquele negócio todo, eu lembro até hoje que, é, eu pedi camarão, foi doze reais só. Quando eu saí, Jota, tinham três policiais em volta da minha moto, com aqueles armamentos pesados, acho que é fuzil, não sei. Aí eu falei, o que que aconteceu, né? Ele falou, não, quero saber quem é a senhora, pra onde a senhora vem, pra onde a senhora vai, o que a senhora tá fazendo aqui, quanto tempo vai ficar. Eu falei, não, só vim pra conhecer, e tô voltando. E se eu quisesse seguir viagem, eu seguiria, porque tinha já gente me esperando, mas a recepção foi nesse naipe, que eu falei, não, estou voltando. E eles, com armamento, meio que apontando, assim, sabe? Aí eu falei, não, já tô voltando, tal, aí eu dei a volta, e voltei, né? Até porque eu tinha que passar esse trecho antes das seis horas da tarde, porque ele é de terra, e você tem que passar meio rápido, porque se você parar pra tirar foto nessa reserva indígena, ele está com pau, pedras, essas pessoas não sabem, só quem viaja pra saberem, né? E daí eu voltei até Roraima, Roraima novamente, tocando até Manaus, embarquei a moto de novo, novamente, né? E daí, como se não bastasse, cheguei a Porto Velho, Porto Velho, achei que não tava ainda, não tinha rodado muito, fui até o Acre. Aí no Acre, acho que você pega a Trans, Trans Pacífico, Rodovia do Pacífico, né? Aí eu cheguei, né, na capital, e de lá eu fui até o Peru. Cheguei embaixo de chuva, cada panela na estrada, por misericórdia, isso tudo eu tenho registrado. Que legal. Por isso que o pessoal quer que eu escreva um livro, né? Massa, hein? Então eu mudei pro rancho, eu pensei que eu fosse ter mais tempo, agora lá em Corguinho, com esse negócio de tocar a pousada, que não sobra tempo mesmo, né? E uma história, assim, que você passou, que você vivenciou, que foi muito engraçada, aquela que você falou, cara, quando você conta, você lembra e ri muito, porque foi algo engraçado que você viveu. Ah, são tantas, hein? São tantas, meu Deus do céu. Cantada? Alguma cantada fora? Não, eu acho que eu acabo inibindo um pouco os homens, né? O pessoal fala que eu caso um certo receio, até porque eu trabalhei no sistema prisional, 15 anos, trabalhei na delegacia da mulher. você tá assistindo aí, focando a mulher, cuidado, né? trabalhei na delegacia da mulher, trabalhei na clínica da polícia militar, como prestadora de serviço, e, de repente, eu chegando com uma moto desse tamanho, né, as pessoas, elas acham assim, nossa, essa menina, né? Essa mulher aí, né? Então, eu acho que passa um pouco dessa situação. Agora, histórias assim, tem várias, né? Tem um aniversário, logo na segunda vez que eu fui no Poção do Jaú, que é onde eu moro hoje, em Corgui, então, eu ia fazer o meu aniversário lá, uma peixada, e o Camoto zerado, a minha terceira, a Rayabusa, porque hoje eu tô na quarta, né? Porque eu só mudo as cores, e todas elas têm apelido, a primeira foi azulona, a segunda, a branca de neve, a terceira, a Arara Azul, e essa é a Fênix. Depois eu conto a história, o porquê da Fênix. Então, eu com a moto novinha, né? Tava chegando, mais um areião, quando eu vi, pá, ainda bem que eu tirei, né? Porque pesa praticamente 300 quilos, ela com gasolina, óleo e tal. Aí eu tirei, ela caiu no chão, todo mundo, aniversariante caiu, aniversariante caiu. Então, se você me perguntar assim, você já caiu, você já teve acidente? Graças a Deus, não, nunca. Agradeço muito a Deus. Mas, tombar uma moto desse tamanho, até homem tomba, porque depois de um certo ângulo, você não tem como segurar. Tanto é que, pra levantar uma moto desse porte, tem que ser dois ou três homens. Entendeu? Agora eu vou te falar o porquê da Fênix. Porque eu mudei pro rancho, eu tava com os dois joelhos operados, né? E, precisava comprar, porque o primeiro eu aluguei lá, pra ver se eu ia me adaptar, porque é uma vida totalmente diferente de uma paulistana, de uma pessoa que tem uma vida social muito intensa, como eu tinha aqui, e tenho ainda em Campo Grande, quando eu venho. E aí eu operei os dois joelhos, eu precisava comprar o rancho, eu vendi carro, vendi moto, pra comprar, né? Pra começar a arrumar. E daí, eu com os dois joelhos operados, eu chorei muito, muito, ai meu Deus, nunca tinha tirado uma moto zero, uma moto dessa, é o sonho de qualquer pessoa, né? Que gosta de moto esportiva. E aí, passaram-se, assim, uns oito meses, o meu presidente, Sérgio Toso, lá do Rio Grande do Sul, eu conversei com ele, falei, olha, eu recebi uma ação, tal, eu tô querendo comprar moto de novo. Ele mexe também com isso, apesar dele ter transportador, ele também vende motos, raia-busa, né? Aí ele falou, olha, eu sei de um negócio lá no Rio de Janeiro, se você não ficar, eu fico. Aí eu entrei em contato, tudo, acabei comprando abaixo do preço, queria ir buscar, minha mãe não deixou, né? porque eu sofri um assalto muito difícil lá na Bahia, e depois eu toquei até o Espírito Santo, Macaé, Rio de Janeiro, São Paulo, aí minha mãe, não, eu pago transporte. Aí ela veio de cegonha. Aí quando chegou, eu falei, que nome que eu vou dar? Ah, já sei, Fênix, ressurgindo das cinzas. Quando as pessoas pensam que a gente vai pendurar a chuteira, não penduro não. Aqui tem categoria. É esse? Fica até no bullying. E como foi a questão desse assalto aí? Foi terrível, Jota, que tristeza, meu Deus do céu. O que que acontece? Como eu te falei, eu chego, as pessoas querem interagir, querem saberem da história e tal, e eu tinha ido, saindo daqui, fui pra Goiânia, Goiânia eu fui no Moto Capital em Brasília, eu peguei dois dias nas estradas da Bahia, né? Da Bahia caí em Aracaju, Sergipe, né? E lá, com uma pessoa que eu tinha conhecido aqui, a Margarete, com o Ivan, meus receberam tudo, e conhecendo o pessoal e tal, peguei a linha verde e tô retornando, certo? Aí cheguei em Salvador, em Salvador eu fui recebida pelo Raposão, né? Tudo, que é um rapaz que tem raia-busa, que me levou à noite num lugar lá em Salvador, que os motociclistas se reúnem. E dali, não, dia seguinte eu vou levá-la no Pelourinho. Tá bom, fui no Pelourinho, tudo, e resolveram me escoltar de Salvador a Ilhéus, que dá mais ou menos uns 300 quilômetros, creio eu. E aí, só que tinha que pegar o ferribote, né? Tá bom, saímos cedo, e fomos lá. Só que um deles foi sentido contrário, que ele tinha que buscar uma pessoa, o Cruchesc. Tipo assim, nós temos que ir pra Três Lagoas, ele foi até aqui da UANA, e nós marcamos de tomar café em Água Clara, por exemplo, entendeu? E aí esperar essa pessoa. Tá, aí nós, chegou lá nesse lugar, que nós chegamos muito cedo, falou, não, vamos tocar, a gente deixa recado, né? Que nós estamos esperando em tal lugar. Passamos, aí nós fomos pela Rodovia do Cacau, passamos o Morro São Paulo, né? Que é famoso, né? Então, numa cidade, meu Deus, super pequeno, que a estrada passa também no centro. Tipo assim, Corguinho, Terenos, né? Terenos não passa por fora, mas que passa no centro. Aí teve o primeiro posto, nós paramos no segundo posto. Com a minha experiência de sistema prisional, meu coração apertou, porque ali era, já tinha acabado, não tinha mais casa depois daquele posto, e o posto recém tinha inaugurado. O posto era bonito, e geralmente os postos da Bahia, assim, não desmerecendo, mas geralmente o pessoal não investe muito, né? Mas tinha gasolina, e ali não tinha gasolina, tinha uma baita conveniência, aquela coisa, tudo bonita, né? E quando falou que não tinha gasolina, eu já fiquei meio assim, né? E tô tirando, com a aranha, né? A minha bagagem. Tô levando, uma das revistas que eu saí, que eu fui capa, que é onde eu passava, eu autografava e dava de lembrança. Então, quer dizer, a pessoa sabe de quem que era aquela bagagem. Tá. nisso o baiano, que baiano é tranquilo, né? Aquele, eu sou neta de baiano, mas eu tô totalmente ligada no 220. Ele entrou pra conveniência. Aí vieram três miliantes, né? Vinha um neguinho descalço, tal, com uma garrafa pet. E a moça do caixa falou assim, a frentista, olha, acabou o combustível. E eu com a namorada do outro ali, né? De repente, Jota, eles levantaram a blusa, assim, jogaram longe a garrafa pet. Cada um com uma pistola. E bateu o sol, sabe? Aquilo ficou na minha cabeça, que refletiu ali. Perdeu, perdeu, engatilhou. Clac, clac, clac. Perdeu, perdeu. Eu olhei aquilo, eu não acreditei que tava acontecendo comigo. E com toda a experiência de 15 anos do sistema prisional, que trabalhou tantos anos da máxima. Eu coloquei a mão na cabeça e falei, meu Deus do céu. Aí, geralmente é assim. Os mais experientes vão nos homens, os menos ficam com as mulheres. Como eu tinha tirado a aranha, e um detalhe, eu tinha comprado um capacete, uma marca muito boa GV, e o pessoal de Aracaju tinha personalizado a cor da minha moto. E colocado o meu nome. E eu sempre quis ter um capacete desse. E as roupas, também de moto, essas motos, é muito cara, principalmente de moto esportiva, uma roupa, no mínimo é de 6 a 12 mil reais, aqueles macacões com, né? E aí, eu tinha andado muito tempo só com a jaqueta, e eu tinha conseguido a calça. O que que acontece? Tá. Eles entraram, não, a jaqueta, que tava em frio, eles puxavam do lado, eu puxava do outro. Minha jaqueta, você não vai levar. Porque moto esportiva, você não anda com bolsa, senão voa, né? Estoura a alça da bolsa. Então, você coloca tudo, é cheio de bolsos, né? Você coloca aqui tudo por dentro. E nisso, Jota, ele puxava de um lado, eu puxava do outro. Minha jaqueta, você não vai levar. Aí, a menina, namorada do outro, começou a tremer, ele foi, deu um tapa na menina, você vê como eles eram agressivos. Aí, eu falei, por que que você tá batendo nela? Porque eu não sabia que a menina tava traumatizada, que tinha sido assaltada uma semana antes, em Salvador. Por que que você tá batendo? Não é que é roubar a roda, não precisa bater. E nisso, ele pegou o capacete. Conforme ele pegou o capacete, ele puxava no lado, meu capacete, você não vai levar, tal. Aí, os dois saíram da conveniência, que fizeram limpa, né? O baiano todo tranquilo, foi o primeiro a levantar, pode levar, irmão, calma, calma. E eu, mulher lutando com o ladrão, né? Resistindo. Aí, resumindo, ele não levou a jaqueta, ele não levou o capacete, mas a minha bagagem toda, ele levou. Foram três mochilas, sabe? E nisso, eu fiquei assim, pasma, né? Por quê? Eu vi o que eu corri de risco. Primeiro, o capacete que eu tava defendendo não era o meu. Eu fiquei tão passada que eu não vi. Depois, eu tinha que ver que se no sistema prisional, onde eu exerci a função de psicóloga, e terminei minha vida como diretora do módulo de saúde do complexo prisional masculino, atendendo três presídios que vinham pelos corredores de segurança, eu tinha que ficar quieta. Se lá, no meu local de trabalho, eu era dominante, ali eu era dominada, eu tinha que ficar quieta, concorda? Eu não sei como eles vão atirar em mim. Daí, eu fiquei assim, passada. Aí, eu me deu uma crise de choro, que você quer ver um rosto conhecido. Mas hoje, eu dou graças a Deus por esse terceiro rapaz da Rayabusa Branca não estar lá no local. Por quê? Eu vim saber depois que ele é sniper, atirador de elite da polícia. Penso o tiroteio que ia ser. Aí, eu sentei e comecei a chorar. Você lembra que eu te falei que no motoclube existe muita irmandade? Passou um rapaz que era dos carcarazes do asfalto, foi avisar o presidente dele e a polícia. E daí, a polícia veio com aquela roupa marrom, armamento pesado, ai meu Deus, é uma quadrilha que só vem uma vez por ano e age, eles acabaram de assaltar uma loja. Nisso chegou o terceiro rapaz da moto, né? Não é questão de honra, nós temos que pegá-lo e pé, 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 pé. E só que atravessando a pista era o mangue. Então, o mangue não fica pegadas, né? Não tem como. E eu não tô sabendo de nada. Não tô sabendo de nada, né? Tá, e só chorando, chorando. O pessoal do motoclube vier em peso, me levaram, o Fernandes, me levou pro restaurante dele e tal, aí pagaram o hotel, aí os outros dois também ficaram no hotel, que ia ter um baile na cidade que a frentista era a cantora, queria que eu fosse pra ver se eu reconhecia. Falei, não, eu não reconheço ninguém, eu só quero dormir. Aí me forçaram a levar, comer alguma coisa, nós fomos na pizzaria e voltei pro hotel. E nisso, eu não conseguia dormir, né? Porque foi um choque muito grande, eu vi o tanto que eu coloquei minha vida em risco, agora que vem a parte. Falei, sabe de uma coisa, eu vou levantar e vou-me embora, porque se eu assaltei, fui assaltada, por causa dos dois, que um ficou esperando o outro, porque se eu vou na minha tocada, eu mando abastecer, vou no banheiro, faço umas flexões também na hora que eu saio, abasteço e vou embora. Muitos clientistas falam, nossa dona, é uma mulher, cadê seu marido? Tá vindo atrás, meu grupo tá vindo atrás. Eu nunca falo que eu estou viajando só, concorda? Até pra não dar dica pro outro lá na frente, né? Tá. Levantei de madrugada, já que eu não conseguia dormir, coloquei a roupa e vi que faltava alguma coisa. O quê? O capacete. E fui na recepção do hotel. Falei, moço, você ficou com o meu capacete? Não. Tá lá na moto? Não tá. E o pessoal, seus amigos que pegaram, acho que já, é assim, previram que eu poderia estar sem eles, né? E ir embora sem eles. Aí amanheceu. Foi o café da manhã, veio uma senhora que trabalha no hotel. Falei, dona, é o seguinte, eu tenho um recado pra dar pra senhora. Falei, o quê? Eles devolvem as coisas, né? E a senhora tirar queixo. Falei, nem queixo eu fiz, moço. Eu que só quero ir embora daqui. Falou, não, porque eles fizeram lá, mataram a senhora que deu informação. Falei, como foi? Aí que o rapaz que falou pra mim, o pessoal da polícia tem traquejo, né? Chegou e tinha uma senhora lavando roupa. Aí falou, você viu três rapazes que estão com as mochilas? Não. Ah, é que eles estuparam uma menina que de seis anos, tal, e tá mal lá a menina. A mulher, como é mãe, provedor, falou, foi um por aqui. E eles foram, só que não acharam. E esses ladrões, que fazem parte de uma quadrilha, ficaram sabendo que essa mulher deu informação. Eles não voltaram e mataram a mulher? Pra você ver como eles são perigosos. Então, na Bahia, tem que dar muita atenção, porque é um dos... Hoje tá no Brasil todo, né? Mas lá é complicado. Então, o que eu faço assim de viajar só, se você puder ir com alguém, é melhor. E não demorar no seu pit stop, digamos assim, entendeu? Fazer o essencial e tchau, obrigada. Outra coisa assim, que eu tenho certeza que a galera tá nos assistindo agora, tá curioso pra saber, se tá com um colete, né? Sim, sim, sim. Esse colete tá cheio de coisada aí, tá tudo coisado. Bottons. Aprende a falar, Bottons. Bottons. Isso. Ah, Bottons. Então, Bottons aí. E o que são esses Bottons? E o que é esse negócio do pet? É, esse Bottons são o nome de alguns motoclubes. Muitos já caíram, sabe? Então, são nomes aqui, por exemplo, tartarugas, aborígenes de São Gabriel do Oeste, aqui tem praticamente do Brasil todo, né? Correto. E eu tenho três coletes, eu tenho um que também é só assim, só costurado, certo? E aqui que é o pet, que eu falei pra você, que tem o nome da pessoa, aqui o motoclube ou o motogrupo, no meu caso, é a confraria da Rayabusa, e aqui a cidade ou o estado, né? Que as pessoas colocam. No meu, tem escrito nômade. Então, o que que é nômade no motociclista? Ó, Rosana é cultura, hein? Não só para vocês daqui, mas também para que vocês, estão assistindo. Nômade é quando você está há mais de dez anos o mesmo motoclube ou motogrupo. Então, no caso, a confraria tem 15 anos de fundação, eu estou há 15 anos nela. Você quase é presidente, você quase manda lá, então. Você é presidente. Eu fui, não, por ser uma confraria, não tem a presidência, mas tem um fundador, que eu te falei que é o Toso, né? E existem os representantes estaduais. Então, eu fui muitos anos representante da região do Pantanal. Então, eu representava Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Que legal. E qual que é a diferença? Com certeza, a galera que está assistindo também vai ter essa mesma dúvida. Qual que é a diferença da confraria para os motoclubes? Os motoclubes e motogrupes. Qual que é a diferença? Vamos começar. Motoclube tem aquela coisa mais de estatuto, tem suas regras, né? O motogrupo, ele depois, ele pode se tornar motoclube. É como se fosse uma escada, né? Já é aquela coisa mais informal. As pessoas fazem passeio, mas não tem tanto esse negócio de seguir regras. A questão da confraria, confraria são amantes, são pessoas que apreciam. Você pode ver que aqui é uma Rayabusa que está bordado, né? Então, são pessoas que apreciam essa moto. Então, só existe essa moto na confraria da Rayabusa. Entendeu? Então, se você, se eu tivesse vindo com outro colete, tem de Portugal, que eu tenho no outro colete, entendeu? Tem do Uruguai, nós tivemos um encontro nacional em Bonito esse ano, que vieram quase 90 motos e veio um confrade do Uruguai rodando com a Rayabusa, que é o sonho de consumo de qualquer um, que é a geração 3, né? Que massa! Então, aqui tem tudo, aí tem os nomes e o que não pode faltar, é claro, é minha Nossa Senhora Aparecida, que eu sou muito devota. O motociclismo em si, os motociclistas eles são muito devotos Nossa Senhora Aparecida, tanto é que eles participam de muitas romarias. Teve pra Corguinho e agora dia 12 vai ter para Bandeirantes também. Caramba! E dia 12 de outubro você vai estar onde? Não, dia 12 eu não vou poder estar participando, igual eu te falei, eu tô indo pra Dourados, tudo volto, mas eu tenho hóspedes, né, na pousada, então tem que faturar, porque viver com salário de aposentado não dá, e você faz parte de algum motoclube? Não é bem um motoclube, é Ladies Off Road, são mulheres motociclistas, que tem, só que, digamos assim, 70% são Harley Davidson, 20% são Big Trail, e 10% são esportivas, né, então o pessoal mais Harley, que é aquela moto mais confortável, a minha já fica mais debruçada, que é uma moto esportiva, tipo moto de corrida, e aí o pessoal fala, Rosana, você quase com 60, não dói suas costas? Você acredita que não? Não dói, eu acho que o amor é tão grande, e eu já cheguei a tocar, daqui a Goiânia, que dá o quê? 900 quilômetros, Já toquei direto, nunca contei, já toquei daqui a Mauro, né, teve a pandemia, eu fiquei, a gente não viajou, né, a maioria das pessoas, né, mas hoje eu acredito que uns 500 quilômetros eu faço por dia, nessa posição. Caramba, que massa, e a gente vê aí, né, eu tava vendo algumas matérias sua que saiu, pra gente dar uma pesquisada antes de trazer você no nosso podcast, uma das coisas que você falou, mas eu quero voltar novamente, é a questão do Musa, como que nasceu, como que surgiu essa questão do Musa, porque hoje, quando fala em mulher, nesse ramo, nessa área, eu vou ser bem conhecida, todo mundo te conhece, sabe quem é você. Tenho estímulo, sou considerada, tenho a minha postura, porque ser motociclista é estar presente tanto na hora boa, quanto nas horas ruins. Correto. Então, de repente, um se acidenta, faz um almoço, ou tem que fazer uma cirurgia, já aconteceu, né, da cabeça, nós vamos lá, a gente se une, entendeu? Então, o pessoal me conhece muito, porque eu sou presente em todos os momentos. Então, antes de te falar do Porquê Musa, eu vou te explicar que nas revistas que eu saí, eles colocaram, até nas duas rodas eu já saí, Amazonas de Aço do Pantanal e Estrela Solitária, que são mais dois apelidos carinhosos. A Musa foi por causa da Elisabeth, que era a presidente das Marruás, né, e ela, ela diz que ia na antiga Madá, que era um barzinho aqui em Campo Grande, e ela via aquela mulher chegando com a moto grande, no caso, eu, né, e ela ficava, meu Deus, que potência, como essa mulher consegue, né, tudo. E nisso, ela estimulou para que ela começasse a andar de moto, a pilotar moto. Então, ela foi indo, foi indo, e de repente, pela história dela e pelo carinho, eu falei, não, eu quero me tornar uma Marruá. e entrei com muito orgulho, porque aqui em Campo Grande, motoclube só de mulheres, nós tivemos o Sempre Livres, que foi o auge na época do Motor Road, não sei se você pegou, né, que veio até, nossa, atores consagrados, né, aí teve mulheres motociclistas de Mato Grosso do Sul, MMS, e agora Ladies Off Road, eu tenho uma amiga, Rose, Rose Batista, ela tem uma Harley hoje, ela está no Ladies Off Road, e ela é da época dos Sempre Livres, que eram grupos, nós éramos em 15 mulheres, coisa mais linda, todo mundo andando de rosa, bota rosa, aquele negócio todo, né. Que massa. Tem alguma viagem ainda que você pretende fazer, alguma viagem, alguma... Você fala assim, cara, essa viagem aqui, cara, é a viagem do meu sonho, e um dia eu quero realizar isso, eu quero ir para esse, lugar de moto. Bem, primeiro, eu já viajei, né, para Goá, cinco países, né, da América do Sul, da América Central, só que eu, Rosana Costa, eu quero e gosto de viajar no nosso Brasil, que é maravilhoso. Além das pessoas receberem muito bem, tem a questão das belezas, né, naturais. Então, se você me perguntar quais capitais que você já viajou, eu falo, perguntas que eu não fui, que só faltam quatro, e outro detalhe, de raia-busa, tá, porque você viajar com uma moto confortável é uma coisa, você viajar só, e com moto esportiva, correr no risco de acidente, correr no risco de você dar moto, quebrar, ficar na estrada, não é para qualquer um. Então, quais são as capitais que faltam? Tocantins, né, Palmas, é o estado, e Piauí, Teresina, Amapá, Macapá, e Ceará, de moto, porque o Ceará já fui de avião, mas agora eu quero ir de moto, entendeu? Então, faltam só essas quatro, que com fé em Deus, eu vou fazer, fechar o Brasil, né, de raia-busa, que vai ser um ícone mesmo, e escreve meu livro. Que massa, esse livro vai conter o que, Rosana? As histórias, né, histórias no motociclismo, que tudo eu registro, eu tenho muitas fotos, né, então, uma coisa é a pessoa falar, ah, eu fui em tal lugar, então, às vezes, ah, eu não vou viajar com a Rosana, eu não vou fazer esse passeio com a Rosana, toda hora ela para para tirar foto, eu paro, sabe por quê, Jó? Nós temos que ter registro, porque falar, até papagaio fala, agora eu quero ver você documentar, se você falar, você mostra aqui a sua foto, eu na Venezuela, eu pego o celular e mostro, você mostra a sua foto no Peru, eu mostro, no Uruguai, na Argentina, eu tenho tudo registrado, no Paraguai, na Bolívia, são seis capitais que eu já fui, seis países que eu já fui, né, então, você tem que registrar, esse negócio de motociclista, motosportivo, por isso que eu falo, sabe, eu puxo a orelha do pessoal, vai, é, todo mundo correr, chega lá, bate e volta, toma o café da manhã, em Cidrolândia, vai no Pão de Queijo, vai em Corguinho, ou vai ali, saída de São Paulo, na Casa do Queijo, lá, no Pão de Queijo, e volta, gente, vamos curtir a estrada, vamos parar, viu aquela árvore bonita, aquele cenário bonito, agora nós temos a, a estrada parque, indo para Piraputanga, que está maravilhosa, né, então tem lugares próximos, que você pode ir, e registrar com fotos, não tem aquela loucura, vai, é adrenalina, coloca 299, e volta, para que isso, você tem que pensar, que você tem família, te esperando, para que colocar a moto, quem quer correr de moto, vai no autódromo, concorda? Então moto, tem que ser algo, prazeroso, por isso, que graças a Deus, eu nunca tive um acidente, que eu sou muito cautelosa, que bacana, quando você vai nesses lugares, uma das coisas, que como você já falou, que é a questão da amizade, você faz muita amizade, conhece muitas pessoas, dessas viagens todas, desses conhecimentos todos, qual foi o lugar, que você chegou, conhecer uma galera, que marcou você, um povo que se fosse, cara, que povo massa, esse povo que nunca vou esquecer. Ai amigo, acho que no meu caso, que sou a motociclista, raiz, porque tem a motociclista Nutella, que vai, pega a moto, se acha motociclista, vai até aqui e volta, e tem a motociclista raiz, que viaja mesmo, tem aquele histórico. O que que acontece? Cada região, tem sua cultura, tem a sua pericola, particularidade, as suas características locais, não existe essa, que recebeu a mais ou a menos, o povo nordestino, também são hospitaleiros, como o pessoal do norte, em Porto Velho, meu Deus, a Silvia, tanto é que eu fui até lá, e depois ela já veio no meu rancho, entendeu, viajando. Então, é essa troca. Por que que eu construí o rancho também? Pra poder ter a receptividade, dar o retorno, para as pessoas que já me acolheram. E para os irmãos motociclistas, estradeiros, o valor é diferenciado. Tanto é que eu tenho um cantinho de motociclista lá no meu rancho, tem a pia, que é feita de um pneu de moto, com a cuba, e tem o tudinho lá, assim, rota meia-meia, né, e tudo lá, característico. Então, não existe aonde me receber ou mais, existe pessoas que eu retornei várias vezes, como o São José dos Pinhais, lá com a família da Mascoski, com a Janete, a Cláudia Guapo, que é uma grande amiga em Maringá, né, em Florianópolis, então, existe vários lugares que eu já retornei. Por exemplo, Rio do Rastro, no meu caso, eu acho que é o que consagra qualquer motociclista, porque são mais de 180 curvas, e tipo, vinte e poucos quilômetros, então, são os cotovelos, você sai de uma e entra em outra, né, caminhões, tem que dar ré e voltar, para conseguir fazer o ângulo, para terminar a curva. Quando eu fui lá, a estrada não era liberada à noite, hoje está toda iluminada, então, eu quero retornar para o Sul. Só que o Sul é um lugar muito bom de viajar, porque existe várias cidades próximas à outra, e se acontecer alguma coisa, você tem um socorro mais próximo, que é diferente, por exemplo, de Rondônia, não é verdade? Roroima, o Acre, você pega um posto aqui de gasolina, o outro é longe. na Bahia, eu via que o pessoal comia muito, um saquinho assim de farofa, eu falava, mas o que esse pessoal leva essa farofa? E eu não sabia, chegou uma hora que o posto de gasolina, não tinha o que comer. Aí, o que eu fiz? Quando eu achei aquela farofa, eu já comprei, estoquei na moto, porque eu ia comer na farofa, entendeu? Dessas estradas que você já frequentou, que você já foi, qual foi a mais perigosa? Que você falou assim, caramba, essa, nem o hi-fi passava. Sem recursos, sem recursos, você fala, o que deu medo, eu falei, puta que... Não, assim, não é que dá medo, é que você reza muito, pede muito para Deus, não acontecer nada, porque antes de eu sair, eu já coloco também a vacina de pneu, você sabe que existe, a vacina de pneu, que se furar, o pneu não murcha, então, que é uma das coisas que eu utilizo, porque uma moto igual a minha, não é qualquer pessoa que sabe desmontar, para trocar, pode até ter o borrachio, então, tem que saber. Sei lá, acho que as do norte são mais, o nordeste ainda tem mais, por causa da questão do turismo, mas a do norte é mais desprovida, assim, e muito quente, eu chegava nos postos de gasolina, molhava assim, pegava aquelas mangueiras, ou aquele negócio, aquela, eu esqueci o nome que coloca assim, para a água, para encher o radiador, e muito quente, porque em Rondônia, eles desmataram muito, então, as BRs quase não tem estrada, aí você quer parar, você tem que parar no sol, quente, cara, é difícil, e levar água, né, levar água, muita estrada deserta, assim, longe, no Acre também, você pega ali, igual te falei, a estrada do Pacífico, assim como você falou, do colete, explicou, por que que a gente vê, quando a gente vê essa galera, de motoclube, de moto, sempre a gente vê alguma ligação, com caveira, até mesmo, você está usando um lenço, por que que tem a 10 lenço, que que tem essa caveira aí, caveira representa o motociclismo, o que que é a caveira, você não sabe se é homem, se é mulher, se foi branco, se foi preto, se foi rico, se foi pobre, concorda, se foi bom, se foi ruim, então, é o símbolo da igualdade, entendeu, por isso que nós temos muita caveira, aí depois só fala, deve ser coisa do mal, que nada, gente, nós somos, olha, os motociclistas, são grupos que participam, de mais ações sociais, isso é fato, nossa, você vê o Rotary Club, ele liga para os motociclistas, vai ter um evento agora, dia 9, que é domingo, lá na Colônia Paraguaia, que é para angariar cadeiras de rodas, entendeu, e tem vários motoclubes, como o Rota 55, outros motoclubes que estão envolvidos, Jacarés, então, quer dizer, nós, eles contam com a gente, e a gente prestigia, quando é para uma nobre causa, que legal, que show de bola, e agora mudando um pouco, e sobre esse rancho, como que surgiu esse rancho, aí, que tem lá em Corguinho, um eco, eu estava assim, digamos, muito estressada, né, porque você trabalhar no sistema prisional, você acha que convir comigo, que não é fácil, né, você vê muita coisa, até porque tensão o tempo todo, então, você trabalha com o apito, o seu instrumento trabalha o apito, porque, se você escuta algo, você tem que sair correndo para frente, o apito, você tem que soar o apito, né, então, é aquela tensão muito grande, né, principalmente, nos presídios masculinos, que você não sabe se é uma coisa simples, ou uma coisa séria, né, então, você tem que sair correndo, tanto é que a gente não trabalha com salto, nada, né, para poder facilitar, porque senão, você é um alvo para ser pega de refém, né, então, eu queria um novo, experimentar o algo a mais, um algo diferente, porque, uma das minhas características, eu sou muito desafiadora, eu gosto de ultrapassar limites, entendeu, e aí, eu fui, conheci, lá o Poção do Jaú, e eu me encantei, por esse lugar, você sabe que lá também tem os igurates, né, que falaram que desceram o ET, que, inclusive, Corguinho ganhou, tá, com uma das 100 lugares turísticos sustentáveis do mundo, por causa dos igurates, eu fui lá, aquelas casas todas redondas, né, tem agência de turismo lá dentro, tem banco, que é o BDN deles, né, olha, é impressionante, e é tudo em volta morros, eu sugiro, tão perto, né, que você não chegue em Corguinho, logo depois de Rochete, você vira à esquerda, que é um lugar a mais para conhecer, mas voltando a por que eu escolhi Corguinho, então eu achei uma cidade próxima ao grande centro, no caso, Campo Grande, mas é uma cidade acolhedora, né, é uma cidade com suas belezas naturais, eu moro de fundo para o rio, aqui da UANA, eu falo que o rio lá é meu quintal, né, então tem cachoeira lá perto também, que dá para tomar banho, porque o rio aqui da UANA nem pensar, né, e eu gostei do local, aquele luar, às vezes eu acordo de madrugada, para ficar contemplando as estrelas, aquele luar, aquela coisa de energia boa, é isso que eu senti no lugar, então, veio a pandemia, eu fiquei isolada lá, e eu fiquei assim, tal, e veio a ideia, de eu montar a pousada, fiz o chalé, né, e é um lugar gostoso, tem pergolato, tem redário, tem piscina, e eu falei, tá tão bonito, por que só eu tenho que usufruir? Então, só que eu também tenho que tirar proveito, porque o rancho dá muita despesa, com certeza, né, então você conserta uma coisa, quebram três em ranchos, é assim, impressionante, então, eu fiz essa pousada, né, tá começando agora, mas graças a Deus, tá sendo bastante, porque o que que acontece, eu não quero quantidade, eu quero qualidade, então pode ir um casal, como dois casais, ou três casais, eu já fecho o rancho, já não entra mais ninguém, entendeu, então a pessoa, se fica com privacidade, exclusividade, então ela se sente ali, dona do rancho, entendeu, então foi pra isso, e também eu acabo interagindo, né, porque você também ficar isolada lá no meio do mato, direta, é complicado, né, e os hóspedes acabam se tornando amigos, e pra quem quiser conhecer o rancho, como que faz? Ah, pode entrar em contato comigo, né, através do 679-9101-5494, tem também o Instagram, né, rancho, underline, pousada paraíso, né, e eu tenho também, Rosana Costa, Hayabusa, no Instagram, e o meu face, Rosana Costa, MS, então vocês entram em contato comigo, agenda, eu só trabalho com agendamento, não faço serviço de uso, a pessoa vai lá, bate e volta, não, eu quero que a pessoa pernoita, que aí ela pode beber à vontade, ela pode apreciar à vontade, eu quero que ela conheça o lugar que me encantou, porque se eu conheci o Brasil quase todo, né, e países fora, por que que eu escolhi Corguinho? E hoje, tanto é que eu até voto em Corguinho, né, eu falo que eu me tornei uma cidadã corguiense, que massa, você trouxe um prefeito de Corguinho, é, a Marcela, não, tem a Marcela lá, deixa ela lá, se tem uma coisa que eu não tenho vocação, é para a política, não tem não. Rosana, eu quero, cara, te agradecer, dizer que foi uma honra ter você com a gente aqui no nosso podcast, dizer que foi muito bacana ouvir a tua história, saber que, cara, você foi pioneira e a inspiração para muitas mulheres, mulheres que está aí, que de repente fica, pô, será que eu posso? Eu tenho certeza que essas mulherada agora que assistiu, está falando, cara, se ela pode, eu também posso. Também posso. Se ela fez, eu posso fazer, eu posso fazer isso, eu posso desafiar. Então, assim, cara, que déficit é você, que parabéns mesmo, pela sua simpatia, parabéns pela sua história, e aí, suas considerações, sinais, essa sua câmera, fique à vontade, e fala para essa galera que está nos assistindo. Eu vou dizer que foi um enorme prazer, tá? Eu estar aqui, podendo passar um pouco da minha experiência, para vocês que estão me assistindo, e espero vocês na minha pousada, quem não quiser ficar lá, nós temos uma choperia lá, choperia company do Vander Lopes, é um lugar maravilhoso também, fundo de rio, vão, prestigiem, vão conhecer Corguinho, que é um lugar gostoso, mas, e vamos sair do trivial, vamos sair da rotina, por quê? O que se leva dessa vida, é o que a gente experiencia, dinheiro, ninguém vai levar para o caixão, não adianta você ter dinheiro, e não saber viver sua vida, e o amanhã a Deus pertence, vocês viram que veio essa pandemia, quantas pessoas próximas a nós, nós não perdemos, vivam, nós só temos uma vida, e vamos viver da melhor forma possível, ok? Um beijo, um beijo, espero vocês lá. Valeu, valeu gente, valeu Dani, aquele abraço, e ótima noite para você, fumo! Uau! Uau! Jajajaja! Música Legenda Adriana Zanotto